Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito continuou dentro do povo, então Deus agora, ele vai trabalhar com o povo de forma diferente, Babilônia, Babilônia, Deus não tirou o povo, Deus disse sai dela, é a mesma coisa nós, é a mesma coisa o bronze na ilha de Araúna, ilha, local de limpeza, local de separação, onde a força é baal, no meio daquilo que pode tirar você da caminhada, é o local onde Deus vai te limpar.